Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia investiga a morte de um homem no núcleo 9 da cidade Nova Azul na norte de Manaus. Ele estava desaparecido havia 4 meses e os restos mortais foram encontrados hoje. Foi em uma área verde. O dono do terreno que preferiu não gravar entrevista foi enterrar um cachorro quando encontrou o crânio de uma pessoa. Ele chamou a polícia. Trouxemos aqui os familiares, a tia, os parentes deles e eles, de acordo com o que falaram para eles, foi constatado que ele estava enterrado embaixo de uma árvore grande e até a arcada dentária ela conseguiu identificar. A vítima seria um jovem de 20 anos identificado como Pablo Fernandes. Familiares já o reconheceram. O caso ainda é investigado, mas já suspeita de que a vítima teria se envolvido com o tráfico de drogas na área. Familiares não quiseram comentar. Na zona norte de Manaus, uma mulher foi assassinada na noite desta terça-feira com sete tiros. Ela estava com o filho de apenas um mês. A criança foi atingida de raspão, mas passa bem. Segundo a polícia civil, o crime aconteceu por volta das seis da noite. Dois homens chegaram em uma moto e estacionaram próximo ao local. Um dos suspeitos desceu do veículo e seguiu para o quarto onde a mulher vivia com o filho e disparou sete tiros contra a vítima, atingindo a região da boca e os braços. Uma testemunha que não quis se identificar estava no bar que funciona no andar de cima do local do crime. E ela já tem movimento no tráfico. A moto postou aqui, na principal, e disse, papá, papá, escorrendo. Nós vimos até quando ela foi embora ainda. Lidiane tinha 26 anos e deixou três filhos. Seu bebê mais novo estava em seus braços na hora do crime. Chegou a ser atingido de raspão, mas passa bem. O velório aconteceu aqui no ramal do Brasileirinho, nesta igreja. A família não quis gravar a entrevista. A polícia ainda não conseguiu identificar os suspeitos da morte, mas o motivo do crime seria um acerto de contas pelo tráfico. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E hoje teve o tradicional desfile militar. O evento que era realizado na Ponta Negra voltou para o sambódromo de Manaus. Mas esse ano o exército não usou animais na passagem das tropas. Honras militares. É tradição que se repete ano a ano no dia da independência. Todas as forças armadas de segurança participam. São militares que trabalham na capital e no interior. Cerca de 10 mil pessoas foram ao sambódromo de Manaus assistir ao desfile. A maioria com sombrinha. Era cedo, mas a temperatura chegou aos 30 graus. Depois da marinha, o exército. Todos os batalhões desfilaram. O público ficou com a sensação de que faltava algo. Sentimos a falta da mascote do exército, a onça, né? Estou sentindo falta das onças, né? As crianças vinham, mas era por causa da onça, para tirar foto. Os guerreiros de selva do primeiro batalhão de infantaria vieram sem os mascotes. O público sentiu falta porque as onças costumavam vir em carros do exército como esse aqui. Foi a primeira vez na história que elas deixaram de ser usadas. A decisão dividiu opiniões. Eu concordo em não usar esses tipos de animais para eventos e também para domesticar, né? Porque o selvagem, o bicho selvagem tem que estar mesmo no ambiente dele, né? Tem que usar sim. Por quê? Porque nós somos do Amazonas. No Amazonas tem os animais. Então tem que mostrar o que é bonito. O exército decidiu poupar os animais depois da morte da onça Juma, durante a passagem da tocha olímpica por Manaus. Essa ação foi tomada alguns dias depois do incidente que ocorreu no CIGS. Foi uma determinação do comando militar da Amazônia. Mas a pedido do Ministério Público Federal, a justiça determinou que os animais não podem ser usados sem autorização em nenhum evento. Quem foi ao sambódromo só viu mesmo os cães usados pelas polícias e os cavalos da polícia montada. O desfile também teve manifestação. Primeiro de concursados da aeronáutica, depois de movimentos de combate ao câncer. Para chamar a atenção da sociedade e agradecer ao governador e pedir mais agilidade, mais pressa. Além da marinha, exército e aeronáutica, a polícia militar e o corpo de bombeiros também participaram. Graças a essa interação entre os órgãos de segurança pública e entre as forças armadas, nós conseguimos não apenas salvar vidas, mas levar a cidadania, levar a segurança, o bem-estar para regiões tão inóspitas do nosso Amazônia. As tropas motorizadas encerraram o desfile. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto